BEEEEEEEEEEEEEEEEE Boas pessoal daqui follow-up humanas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal desta vez eu trago para vocês Ace of Spades que apesar de já ter saído há muito tempo E ser um dos jogos que os fanonings mais pediram para o canal Eu nunca tinha trazido e agora saiu na Steam Portanto, eu decidi experimentar a ver como corria E estou a gostar bastante, para dizer a verdade Eu vou jogar The Marksman, que é o género de um sniper Vamos ver se isto corre bem Nós estamos aqui num mapa chamado Dragon Island Ou Ilha do Dragão Não sei se se traduziu ou não Mas, eu estou a gostar bastante deste jogo Porque de certa forma, é como se nós juntássemos Espera, aquele é da minha equipa, eu sou dos verdes É como se nós juntássemos Team Fortress 2 e Minecraft no mesmo jogo E isso tem tudo para dar certo Ok, se calhar eu devia ter usado o... Oh, malditos, o que é que está a disparar contra mim? Eu não estou a vê-los Ok, vamos pela água Cáu a panga! Estamos vivos Ok, vamos tentar subir Eu vou tentar mostrar o quão bom eu sou neste jogo Eu sou um profissional, praticamente Ou então não, né? Mas, eu tento ser um profissional no jogo Pelo menos eu tenho mortos profissionais BAM! Oi! O que aconteceu? Deram um mad shot, malditos! Ah, ok Oh! Vamos cair na água Que assim não leve dano Nós não temos que ir de grandes alturas Eu quase nem preciso explicar nada sobre este jogo Eu tenho a certeza que muitos já testaram Mas eu acho que antigamente havia uma versão grátis E atenção que eu não tenho a certeza Mas eu acho que antes havia uma versão grátis E agora tem uma versão paga Mas com os gráficos melhorados Eu não sei se isso é verdade Mas... Yep, vamos lá! Ok, por aqui Eu só sei jogar de sniper Porque apesar de eu testar sniper Neste jogo o sniper é incrivelmente epic Porque damos um headshot Ah... Quase nem precisa de ser na cabeça Para o estranho que pareça Mas... É muito fácil de matar com um sniper BAM! Ou não! É preciso eu ter pontaria para acertar neles Mas isso é outra conversa BAM! Matamos! Sai! Sai! Não desvias! Não desvias daí! Maldito! Ok, nós temos aqui muitas pessoas para matar Ah! Não acerteu! Matamos! Mais um headshot! Isto é um bom vantage point Que é um daqueles pontos de vantagem sobre os inimigos Eu aqui posso matar mais este Ah! Antes daí Não saias da frente Ok Ok Estou sem munição! Isto não pode ser! Ok! Temos que encontrar aqui Temos aqui vida Mas eu preciso de munição! Dei munição! Uuuuuh! Não vou falhar! Vou falhar! Já foi! Ok! Está ali um Ok! Vamos tentar Matá-lo aqui Ha! Ha! Onde é que tu ias? Maldito Capsude! Ah! É uma das coisas interessantes deste jogo É porque nós não precisamos de ser Guerreiros! Nós podemos ser mineiros E ajudar a nossa equipe A chegar na base dos adversários! Sem ter que fazer grande coisa! Oh! Está ali um! Eu estou preso! Ok! Ah! Nós podemos construir E destruir à vontade! Eu vou aqui mostrar rápido! Yay! Martelada na parede faz com que Ah! O bloco caia! Eu não tenho munição! Oh! Alguém já me viu! Ok! Vamos fazer uma retirada estratégica! Para não morrer! Morrer é feio! Ah! Ok! Não morras ainda! Ha! 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 Suicidou-se! Ah! Tá! Vamos sair daqui! Uh! Acabou de explodir aqui alguma coisa! O que é que explodiu? Foi um Creeper! Uma das coisas más do jogo até agora é que eu ainda não... Oh! É que eu ainda não consegui encontrar... Anda cá! Um servidor com menos de 100 de lag! Eu não sei se... Se é normal isso acontecer! Mas eu acho que não! Vai aí mina! Ok! Temos aqui mina! Pode ser que alguém caia ali! E ganhámos! Eu acho que ganhámos! Vou matar ele à martelada! Anda cá! Eu queria matar-te! Vamos para outro mapa! TATUS 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 Eu agora estou aqui! No mapa chamado Spooky Mansion ou Mansão Assombrada! Isto na realidad parece... Aaa... Sei lá! Mansão do Arobrine? É. Faz tudo sentido! De qualquer forma agora estou em uma classe diferente! Uma classe chamada Rocketeer! E eu estou na equip put... Eu estou na azul ou seja! Daim me matar os Verdes! Onde é que eles estão? Já foi! Estou quase a morrer, estou quase a morrer! Corre Fennam! Eu estou sem vida! Rápido, está ali vida! Estamos vivos! Nós estamos em segundo, o que é bom, tendo em conta que eu comecei a jogar há umas duas horas atrás Eu já estive a testar o jogo, antes de vir aqui testar para vos mostrar também Para não parecer assim o maior, pior, horrível jogador de Ace of Spades Ace of Spades, eu acho que disse Ace of Spades porque uma pessoa que joga Minecraft é um Minecrafter E uma pessoa que joga Ace of Spades, Ace of Spades deve ser um Ace of Spades, algo assim Morre! Ok... Ele tem uma vida bastante grande, bastante grande mesmo Vamos até lá Ok Toma! Sai daqui Fennam! Esconde-te! Ok, vamos esconder aqui, rápido! Como é que ele o matou? Com a arma dele, sim mas como é que ele me conseguiu? Vamos agora para comando Ok, obrigado Por me matarem quando eu já tinha entrado no jogo, é sempre bom Eu agora vou de Minigun também O que é que se vai meter comigo agora? É bom que comigo esta personagem tenha 50 mil de vida Porque se eu morrer rápido eu vou chatear-me Quando eu me chateio, eu fico triste só Toma! 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 Matamos! Está aqui onde tiver pessoa vai morrer! Bem! Já foi! Ok! Não! Não vais matar! Já me vai! Afinal vai! Mas eu deixei! Só porque eu deixei! Portanto... É... Vamos voltar a entrar! Eu vou deixar aqui... Temos aqui granadas também! Será que nós conseguimos? Não! Nem se desfez! Que ótimo! É muito complicado chegar ali ao pé da mansão Porque nós temos... Que talvez fazer uma passagem Ok! Vamos fazer aqui... Cavar a nossa abertura, a nossa saída Tentar matar mais umas pessoas Porque nós somos muito assassinos Isto é como se fosse... Nós agora é como se estivéssemos a jogar com o Heavy Do Team Fortress 2 Suponho eu Portanto... Com a vida não temos que nos preocupar Nós podemos até... Manter... Oh! Toma! Matámos! E morremos também! Matámos com um Headshot! É engraçado... Os Headshots... A... 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 Coisa que aparece ali... De mostrar que é um Headshot... Porquê que ele não sai daqui? Deixa-me passar! Ok... Ha ha ha! Ok... Vamos tentar... Subir... Toma! Ha ha ha! Venham cá! Não! Oh! Ok... É bom que eles morram... Com aquelas granadas... Não morreram... Eu acho... Toma! Matámos! Ou não... Se calhar não fomos nós... Mas o que vale é... A intenção... A intenção é o mais importante... Vamos agora mudar para Miner... Vamos experimentar todas as classes... Como Mineiro nós temos... Isto... Ho ho ho! Permite... Destruir... Coisas... Epicamente bem... Fazer como se fosse uma... Um túnel subterrâneo... Como se fosse uma passagem subterrânea... Até a base dos inimigos... Era aquela componente... De que nós não precisamos ser... Agressivos para matar todas... Todas as pessoas... Toma! 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 É... O problema é que tem pouca vida... Portanto vamos para Sniper outra vez... E vamos só... Vamos só tentar mais uma vez... Eu estava a ouvir o que é que ele está a dizer... Ele dizia... Mesmo entre os olhos... Ha ha! Headshot! Eu gosto bastante... Oh! Já foi! Ha ha ha! Onde é que tu ias? Está ali um... Mas eu não consigo chegar nele... Acho que está a aproximar-nos... Eu estou com... 135 de lag... E estou em primeiro... Na minha equipa... Isso é... Parece impossível... Não! 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 Não saís daí! Não saís daí! Ha ha ha! Morreste! Dei cá! Ha ha ha! Que headshot épico! Foi um no-scope! Isto agora merecia... Isto parecia a profissional... É... Sei lá... Ok... Vamos tentar aqui dar a volta... Cercá-los pelo outro lado... E é aqui ele... Ele a morrer... Ha ha ha! Mais um headshot... Portanto... Eu jogo muito em soft spade... Estou em primeiro ainda... Ok... Se bem que muitos... Muitos não... Ah... Como por exemplo os mineiros... Tentam não matar os outros... Tentam só... Tentar escavar por aí... Para se divertir de outras formas... Ok... Matamos mais um... PEM! Ok... Anda cá! Onde é que tu vai? Não! Não! Tem que carregar! Não! Tem que carregar! Ok... Porque eu queria só... Fazer mais um headshot... Para terminar... De uma forma épica... Eu só termino quando der um headshot... Lendário! De mais de 100 metros! No-scope é muito complicado... Sem usar o-scope é difícil... Mas... Eu vou tentar dar um headshot... Daqueles... Enormes... Este é da nossa... Aqui... Ok... Onde é que eles estão? Ok... Vamos para ali! Uhou! Está ali um! Vai morrer! Ih... Já morreu! Mas não foi nas minhas mãos... Portanto isso não vale! Está ali um! Headshot! Não foi headshot! Eu não terminei este jogo... Sem dar um headshot épico! Oh! Não! O que é que dá a tentar matar? É ali em cima! Eu já ouvi! Vem cá! Que eu vou matar-te! Uh... Ou não! Se calhar não vou conseguir matar-o! Headshot! Consegui dar um headshot final! Estou contente! Foi demasiado... Demorado! Mas... É o que vale a intenção... Eu acho! E depois morremos... Com uma arma... Fraca! É... Normal para mim! De qualquer forma eu fiquei e imprimei! O que é ótimo! Espero que tenham curtido deste episódio de Ace of Spades! Eu não sei se vou trazer mais! Vai depender... Daquilo... Daquilo que vocês acharam! Se gostaram! E se querem ver mais ou não! Portanto... Deixem o vosso apoio! Uh... Deixem as vossas opiniões nos comentários! Que eu vou ler! Acreditem que eu leio os comentários! Eu não consigo infelizmente responder a todos! Mas eu leio os comentários todos! Portanto... É isso! Espero ver-vos no próximo vídeo! Virá muito em breve! Um leve um abraço! E até à próxima!